O dia da floresta autóctona comemora-se amanhã, no dia 23, mas nós decidimos realizar uma semana de comaborações, portanto vamos ter várias iniciativas. Salientar esta que estamos hoje aqui com a plantação simbólica destas aves por parte destas crianças, que é a associação também com uma parceria com a AMO Portugal, que teve a recolher bolotas da Quinta do Covelo para então germinar e vão ser aqui colocadas durante o próximo ano até outono, onde serão depois devolvidas a um espaço a definir ainda. E temos amanhã também uma iniciativa que é feita em conjunto com a CRE, com a Coercos, com o Projeto Rios e também com a empresa municipal das águas do Porto, em que nos associamos a uma iniciativa que é o Projeto 100 mil árvores e onde vão ser plantadas em Campanhã 140, se não me engano, 140 árvores. E aí E aí Obrigado.